Balthazar, o covarde, tenta matar Celeste estrangulada e é preso em flagrante, e Cru acaba se tornando um herói nessa história. Enquanto isso, a perua Teresa Cristina assassina o chantageista, após ter seu misterioso segredo descoberto. Entenda todos os detalhes desse emocionante capítulo neste vídeo. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu gostei. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo sobre Fino e Estampa, você recebe o primeiro amor. E não é que Cru se transformará em um verdadeiro herói? E salvará a pele de Celeste, que vai apanhar do marido Balthazar na trama? Pois é, o negócio ficará tão sério que o mordomino, mesmo assustado, vai precisar intervir. Tudo começa quando o motorista de Teresa Cristina descobre que sua filha Solange esconde dentro de casa um aparelho de som. Ele que acha que a menina é uma vadia, pela forma como se veste, se porta e fala, Ficará furioso por ser enganado embaixo de seu nariz. Então, ele chegará em casa e se trancará com Celeste em um dos cômodos, porque já está cheio de más intenções. Balthazar, então, pressiona Celeste para que ela conte que ajudou Solange nas suas costas. Mas a mulher, com medo de sofrer represálias, tenta desviar do assunto. Louco da vida, Balthazar avança e pega pelo pescoço. Onde é que eu estava mesmo quando a Solange me atacou? Não precisa, eu lembro. Eu estava com a mão no teu pescoço, pronto para te matar. E é isso que eu vou fazer agora. E ele apertará fazendo Celeste ficar desesperada. Os gritos dos dois serão tão altos que chamará a atenção de Solange, que está em casa. E esmurrará a porta do quarto perguntando por sua mãe, que infelizmente não poderá responder. Balthazar está tão furioso que grita com sua filha, que a está matando. Apavorada, a menina sai de casa berrando por ajuda. E chama a atenção de Fucro, que estará com sua sobrinha Vanessa. Ao saber do que está acontecendo, mesmo com medo, o senso de justiça do mordomo fala mais alto. E ele invade a casa de Celeste. Larga essa mulher, filho da mãe, larga ela. Irá a Fucro dando um soco no olho do covarde. Que parte para cima dele, e os dois caem no tapa. No entanto, Balthazar o derruba. E volta a fincar suas garras no pescoço do Celeste. Nesse momento, Solange chega acompanhada dos policiais. Os oficiais separam a briga entre os dois. Ele quer matar minha mãe, grita adolescente. Os policiais darão voz de prisão ao motorista. Que debochará da força da polícia. Coisa de família isso aqui. Está cheio de bandido por aí. Vai prender. Responde Balthazar. Possesso de ódio. Isso aqui é violência doméstica. Prende esse escroto. Dirá Vanessa. Eu tenho emprego fixo. Eu sou trabalhador. Está vendo que você fez, Celeste? Reclamará Balthazar, já sendo algemado pelos policiais. Nervosa, Celeste ficará aos prantos e será acalmada pela filha. Ele vai pagar pelo que fez. Pelo que ele fez, não. Pelo que ele faz há anos. Balthazar sai algemado e será humilhado na frente dos vizinhos. Você e esse viado vão me pagar ainda. Dirá gritando para a crua. Vou estar esperando. Mas vou torcer muito para que a companhia do Chilindró seja a altura. Só sai de lá falando fininho. Debocha o mordor. Mas e você? O que diria no lugar do cru para o Balthazar? Comenta aí embaixo. Draste. Está preso. O gemado ainda fazendo ameaça. Reclama Vanessa. Agora a gente está livre. Até que enfim, comemora Solange. As emoções não param, porém. No mesmo capítulo, a megera Tereza Cristina começa a colocar suas manguinhas de fora. Mostrando do que é capaz. Após mais uma briga com Patrícia, a ricaça dispensará todos os funcionários para ficar sozinha em casa. Porém, o mafioso que ameaça a Iris aparecerá para tocar o terror. Ele está rondando a casa dos Velmont e acaba invadindo a suíte de Tereza Cristina. A megera fica assustada ao ser surpreendida com a presença do mafioso. Quem é você? Eu sou uma daquelas pessoas que surgem do nada só para infernizar a vida dos outros. Explicará ele. Desesperada, ela pegará um revólver dentro de uma gaveta. Os dois começam a lutar e a arma dispara, mas a bala não atinge ninguém. Irá parar na parede da suíte. Iris e Alice, que estão na entrada da mansão prontas para atormentar a Socialite, vão ouvir o tiro e ficarão assustadas. Com Tereza Cristina descontrolada, o mafioso tentará impedir que ela cometa uma loucura. Ele se explica que veio ao Brasil para cobrar uma dívida de Iris, mas acabou descobrindo o segredo da ricaça. Por acaso, decidiu mudar de plano. Me dei conta de que havia coisa muito melhor para mim. Depois de ouvir o que ela falou a seu respeito, a tal conta no exterior e o seu segredo, dirá o criminoso que exigirá dinheiro à perua para não espalhar o segredo dela para todos. Desesperada, Tereza Cristina parece ceder às chantagem do sujeito. Chega! O que você quer para ficar calado? Vão seus anéis e ficam seus dedos. O senhor me pegou. Não tenho escapatório. Tenho um computador lá embaixo. Dirá ela, deixando o bandido confiante de que receberá uma alta quantia. É neste momento que Tereza Cristina irá revelar sua nova faceta, mostrando do que realmente é capaz. Quando o homem se preparar para descer as escadas, ela acaba sendo empurrado e morto pela megera. Relembrando uma cena clássica de assassinato de Senhora do Destino. Obrigado, Nazaré Tedesco, dirá a vilã, sádica com um sorriso no rosto. Mas ela não esperava que tempos depois começara a ter alucinações com o mafioso. E será surpreendida pelo marido enquanto fala sozinha. Bom, mas isso é assunto para o próximo resumo. Por isso, se inscreva no canal e deixe seu gostei. Assim você não perde mais nenhum vídeo. E se inscreva no canal e deixe seu like. E se inscreva no canal e deixe seu like.